O programa Marcas e Máquinas desta semana está imperdível. Vamos conferir a participação da Horsch na Bahia Farm Show 2023. Um dos destaques principais da marca foi a plantadeira autônoma ROG 500, que chegou para revolucionar o campo com sua eficiência e precisão. Além disso, preparamos uma reportagem especial em homenagem aos 10 anos da LS Tractor no Brasil. E tem mais! A jornada da Jacto pelas lavouras de sucesso continua. E desta vez, vamos direto para a Colômbia. Conheça a inspiradora história do produtor Jairo Ortiz Pabon. O programa é sexta-feira ao meio-dia no canal do YouTube e no portal Notícias Agrícolas. Na TV Climatempo continua às 2 horas da tarde. E agora pela TV aberta, todo domingo, às 11h30 da manhã, na TV Milagro Brasil, Banda C, 3665 MHz.